Muito além da qualificação profissional, o mercado de trabalho considera valores pessoais como o dinamismo e o bom relacionamento na hora de contratar. As empresas esperam de seus colaboradores outras habilidades que vão além do domínio técnico de sua área de atuação. É preciso ter facilidade de comunicação, ser ético no trabalho e, de preferência, ter capacidade para solucionar problemas com poucos recursos. Os treinamentos organizacionais trabalham para o desenvolvimento profissional, combinando recursos da área da psicologia junto com a área de gestão de pessoas. E é sobre isso que nós vamos conversar em Viva a Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa. Boa tarde. Boa tarde também para você que nos acompanha pela rádio e pela TV Univale. E você, lembrando sempre que você pode participar do nosso programa através do Twitter e também do Instagram, arroba Viva a Voz Univale. E também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com barra Viva a Voz Univale. Bom, quem está com a gente no programa de hoje é o Matheus Villon, que é psicólogo e proprietário da empresa Villon Desenvolvimento Criativo. Obrigada pela presença, Matheus. Boa tarde. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Elisa. Boa tarde também aos nossos ouvintes e telespectadores. Junto com a gente também o Fabiano Cavalletti. Falei certo agora, Fabiano? Isso. O Fabiano é consultor também da Villon Desenvolvimento Criativo. Bem-vindo também, Fabiano. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos que estão ouvindo aí. Esperamos ter uma boa tarde aí de aprendizados e esclarecer algumas informações importantes. Bom, eu queria que vocês explicassem, em primeiro lugar, qual é a proposta de atuação da Villon Desenvolvimento Criativo. Com que ferramentas vocês trabalham, Matheus? Nós trabalhamos com diferentes estratégias de desenvolvimento para ajudar as empresas a conseguirem atuar nesse mercado em transformação, principalmente no desenvolvimento das suas equipes e lideranças. Nós temos esses dois principais públicos dentro das organizações, acreditando que, através dos líderes, sobretudo, a gente impacta nas empresas de uma forma muito imediata e criando uma onda. E as estratégias que nós utilizamos são os treinamentos ativos, utilizando metodologias ativas de aprendizagem, seja dentro da sala de aula ou em espaços alternativos. Os treinamentos vivenciais, que aí vão ser mais focados a partir da experiência a construir o conhecimento. E, além disso, nós temos as palestras interativas, nós trabalhamos também com comunicação interna, acreditando que a comunicação é um facilitador do desenvolvimento, ajuda as pessoas a entenderem propósito, ajuda as pessoas a se relacionarem melhor. E nós também temos um outro braço de atuação, que é ações para o bem-estar. Ou seja, a gente acredita muito que a qualidade de vida, a saúde física, impacta também no desempenho e na performance das pessoas e das organizações. Bom, e Fabiano, você como consultor, né? Como é que você vê a importância das empresas de investirem nesses programas de qualidade de vida para os colaboradores? Certo. Hoje, se torna cada vez mais frequente o número de empresas que procuram essas ações de desenvolvimento, acreditando sempre que as pessoas podem melhorar, podem ter um desempenho melhor. E também, nesse sentido, a empresa, ela acaba tendo uma cultura, uma forma de atuar. E as pessoas, quando ingressam na organização, elas precisam se aproximar dessa cultura, né? Como que é a forma da empresa lidar, quais são as competências essenciais, o que a empresa valoriza. E, nesse sentido, as empresas buscam profissionalizar os colaboradores, sendo dos líderes os dos colaboradores. E, nesse sentido, as empresas estão buscando cada vez mais essas ações de desenvolvimento. Então, é isso que é o chamado desenvolvimento humano organizacional? É por aí, Fabiano? Então, existem diversas formas de desenvolvimento humano organizacional. Normalmente, a empresa, ela tem um objetivo, o que ela espera do colaborador, o que ela entende que precisa ser, de certa forma, aprendido, né? Ou entregue por esse colaborador. E, aí, ela encontra um leque de opções para desenvolvimento. E, nesse sentido, a consultoria, ela atua como uma organização, uma entidade que vem... Um facilitador. Um facilitador, né? Do processo de qual a maneira mais apropriada desse desenvolvimento, como que ele pode acontecer para dinamizar essa ação de desenvolvimento, viabilizando custos, né? E o objetivo que a organização quer encontrar, que ela se preocupa nesse desenvolvimento. Certo. E, Matheus, quais são, então, os principais pontos analisados para desenvolver um programa de treinamento? Nós levamos em consideração a cultura da organização, né? O local que ela está, a história, que valores essa empresa tem como primordiais no seu jeito de atuar. Ao mesmo tempo, quem é esse público? E acredito que as empresas estão cada vez mais preocupadas também com isso, né? Entendendo essas gerações que estão, agora, entrando no mercado de trabalho, percebendo essa influência da tecnologia nas formas de relacionamento. Não é só a gente entender o que a empresa espera e deseja, mas a própria empresa, hoje, tem se adequado a um novo cenário de modelo de trabalho. Acredito que a gente está num momento mágico de transformação, de oportunidades, porque, com essas mudanças todas que estão acontecendo, as empresas estão muito mais atentas a esses detalhes. E, quando a gente vai desenvolver um programa de desenvolvimento, então, a gente leva em consideração características do público, da organização, e quais são as competências essenciais, nesse momento, dessa empresa que ela pretende desenvolver para entregar aquilo que ela promete para o mercado. Então, qual é a proposta de valor dessa empresa para o mercado e que competência ela precisa? Então, por exemplo, algumas empresas têm uma característica muito mais focada em relacionamento e comunicação. Outras empresas vão trabalhar muito mais com proatividade e visão sistêmica. Alguns vão trabalhar mais orientados para cliente, e outros mais orientados para a qualidade de produto. Então, dependendo dessas características da organização, e, obviamente, deficiências que ela já observa, né? Porque, normalmente, o que as empresas nos chamam, devido a alguma necessidade de melhoria que ela está observando, ou uma oportunidade, e, a partir dessa demanda, a gente vai desdobrando informações e tentando coletar indicadores que existam que podem guiar, então, essas ações de desenvolvimento. Agora, Matheus, onde a psicologia entra nessa história? Eu acho que ela passa por todos os pontos, né? Já no primeiro ponto da escuta, a capacidade de tentar escutar melhor qual é a demanda, qual é a necessidade, qual é o ponto que essa empresa precisa desenvolver. O olhar das relações humanas, por mais que pareça uma coisa tão simples, né? E tão óbvia, muitas vezes, a gente não coloca isso como prioridade, quando a gente fala de desempenho organizacional, e aí, algumas empresas se enquadram neste modelo. Então, a psicologia entra para trazer esse olhar humano e reconhecer que é importante saber da tarefa, que é importante saber da técnica, mas é muito importante o como isso é feito e como as relações se estabelecem nesse ambiente. Então, por isso, a psicologia ajuda a ler cenários, eu imagino, né? Imagino e percebo, e além de ler o cenário, que é um primeiro passo, na criação das intervenções aí no processo de aprendizagem humano. Como a psicologia estuda muito a aprendizagem e o desenvolvimento humano, ela nos ajuda e viabiliza canais e formas de ajudar o adulto a aprender e a criar um ambiente no qual as pessoas possam se perceber e, ao mesmo tempo, evoluir nas suas competências. E existe um tipo de diferença entre a psicologia clínica e a organizacional? Sim, é bem lembrado, né? Porque, normalmente, as pessoas, quando falam do psicólogo, isso está mudando cada vez mais, porém, ainda existe esse estigma do psicólogo clínico, né? Ou do psicólogo do atendimento individual. Do divã. Do divã, é aquela imagem do Freud, né? Do charuto e análise, que nem olha para o paciente. Enfim, isso existe ainda, essa abordagem, mas existem várias outras abordagens. Na psicologia organizacional, o enfoque do psicólogo nesse cenário, ou ele passa por uma análise mais voltada para grupo, para cultura. É claro que existem ações e, até, eu diria, fazeres do psicólogo que estão focados no indivíduo. Por exemplo, uma avaliação numa seleção, né? Durante a contratação é feita uma avaliação individual. Muitas vezes existe uma avaliação de potencial, que a gente chama de assessment, que é uma expressão utilizada para, nada mais para fazer uma leitura de como essa pessoa está em características de personalidade e de performance. Então, a gente traz mais desse caráter individualizado da psicologia. Porém, a maior parte das ações do psicólogo dentro das organizações, ela está mais focada no desenvolvimento de grupos, na leitura desses grupos, e também na capacidade de observar as relações que acontecem dentro dessa empresa e pensar maneiras que essas relações podem ser melhoradas, né? Buscar um clima organizacional mais positivo e, ao mesmo tempo, mais produtivo. Diferente do psicólogo clínico, que tem um enfoque mais na saúde, no entendimento do contexto de história daquele indivíduo e que vai ajudá-lo em fatores profissionais, mas também pessoais. O psicólogo organizacional, por sua vez, ele também impacta na vida pessoal, mas a entrada, a porta de entrada é a empresa. Em geral, eu costumo dizer, as pessoas que são submetidas a um trabalho organizacional não foram elas que contrataram, foi a empresa, o RH. Então, você tem que ter cuidado em como que você vai tratar essas pessoas. A questão de confiança, de intimidade é bem diferente, porque nem sempre é ela que pediu que você fosse lá fazer uma intervenção ou até mesmo uma atividade com um grupo. Então, a gente tem que respeitar muito, porque são limites diferentes da clínica e da organização. Agora, o Marcio, pode concluir. Eu acho que tem um ponto interessante também nesse contexto que diferencia. No cenário terapêutico, o foco principal é a pessoa, né? A pessoa que está buscando esse recurso, essa ajuda, né? E na organização, enquanto psicólogo organizacional, você já olha não só a pessoa, mas a relação das pessoas na organização. Que relações acontecem, como proporcionar relações com maiores qualidades dentro da organização. Então, nesse sentido, ela é mais ampliada, né? Ela sai de uma pessoa para olhar a composição da organização entre as estruturas que existem na organização e as pessoas que fazem parte dessa organização. E até mesmo expandindo, né? Quais os cenários que essa organização se relaciona? Quais as outras empresas? O que está envolvido naquela comunidade? Então, o psicólogo organizacional, ele olha de uma forma mais sistêmica, né? Olhando todas essas relações. Bacana. Agora, esses treinamentos, não ficam muito mais focados em grandes empresas? Ou não necessariamente, Matheus? Não, eu acredito que cada vez mais as pequenas empresas têm percebido benefício e vantagens na capacitação dos seus colaboradores. Historicamente, as grandes empresas, elas têm um orçamento, têm um recurso já destinado a isso. E as pequenas empresas nem sempre têm essa verba, vamos dizer assim, né? Esse planejamento para desenvolver os seus colaboradores. E atuam de uma maneira, às vezes, mais pontual, encaminhando alguém para um treinamento aberto. Mas nós atuamos, em geral, em médias e grandes empresas. Nosso foco acabou, ao longo da história, se desenhando mais para esse cenário. Mas a gente também trabalha com pequenas empresas. E temos vários colegas que atuam em microempresas. E aí, o formato aberto, ele atende melhor, muitas vezes, no qual você reúne várias pequenas empresas em um evento, formando uma capacitação, até por um fato de viabilidade de custo e agenda de uma empresa. Porque uma empresa que tem 500, 600 colaboradores, retirar 25 pessoas para um treinamento é viável. Mas, às vezes, uma microempresa não tem essa condição. E onde, na maioria das vezes, são feitos esses treinamentos? Eles são só dentro da empresa ou também em áreas externas? Nós realizamos os treinamentos dentro das organizações. Às vezes, tem uma sala de treinamento ou se escolhe um local relativamente próximo à empresa, um hotel, um local de eventos. Mas também a gente realiza vários treinamentos fora e até mesmo fora de ambiente de sala. Que é uma abordagem muito atual, eu diria, e muito intensa, que é o treinamento vivencial ao ar livre. Ou seja, nós mesclamos metodologias e promovemos, então, no ambiente ao ar livre, experiências nas quais as pessoas podem se perceber, vivenciar desafios, porque a gente trabalha através de jogos, e nesses jogos tem meta, tem tempo, tem recurso, e as pessoas colocam à prova aquelas competências que estão sendo desenvolvidas para aquele público específico. Então, a gente trabalha muito com eventos vivenciais e também com uma abordagem que a gente chama de experiencial, que significa que a aprendizagem não é dada por um conceito que nós passamos, ou uma teoria, mas sim a própria experiência vai promover esse ambiente de desenvolvimento e aprendizagem. Ok, depois do intervalo a gente volta a conversar sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento criativo, vários conceitos interessantes. Daqui a pouquinho aqui no Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz. Hoje nós recebemos Fabiano Cavalletti e Matheus Villon, eles que são da empresa Villon Desenvolvimento Criativo, e estão falando para a gente um pouquinho sobre desenvolvimento humano. Bom, esses conceitos que estão aplicados aí aos trânsitos do trabalho, as relações profissionais e os contatos das empresas com os funcionários, os colaboradores e tal. Agora, quais são os benefícios que esse tipo de treinamento pode trazer para a empresa, para os colaboradores? Como é que você pode explicar isso, Matheus? Nós temos benefícios super importantes, em primeiro lugar, para as pessoas. A gente utiliza, inclusive, um termo que nos guia, uma proposta que nós temos, que é o desenvolvimento humano com foco em prosperidade. A gente conhece esse termo prosperidade, do nosso dia a dia, mas a gente define prosperidade como resultados financeiros. Então, para a empresa, os treinamentos geram capacitação, geram melhor qualidade e, por consequência, resultados financeiros. Mas a prosperidade vai muito além do resultado numérico. A gente acredita muito no clima organizacional, um ambiente de colaboração. Nós ajudamos as empresas a criar uma cultura mais colaborativa, onde as pessoas vejam menos as barreiras entre as áreas e percebam mais as pontes e conexões entre as áreas. E, para as pessoas, de uma forma mais ampla, cada um amplia o seu autoconhecimento, consegue perceber pontos positivos, pontos que podem ser melhorados, não só dentro da empresa, mas também dentro das suas relações familiares. Por exemplo, um tema que a gente aborda muito é a questão da comunicação. Quando a gente desenvolve e ajuda uma pessoa dentro de uma empresa a desenvolver a comunicação, isso vai facilitar a comunicação dela com o líder, com o liderado, mas também com a sua esposa, com o seu filho, com os seus amigos. Então, esses momentos de aprendizagem, a pessoa se dá conta de algo que ela precisa fazer diferente, vai ajudá-la fora do ambiente profissional. E essa é uma das nossas missões, é ajudar o desenvolvimento, transbordar a empresa e ir para a comunidade de uma forma direta. Bom, Fabiano, a gente encontrou uma pesquisa, fazendo nosso roteiro, que é de 2013, que ela aponta que 72% das pessoas são infelizes no ambiente de trabalho. E, desse total, 18% tem até um interesse em prejudicar a própria empresa, e isso muitas vezes por falta de estímulo profissional. Falando um pouquinho da psicologia no geral, de que forma que a psicologia organizacional consegue identificar e lidar com esse tipo de problema dentro da empresa? Interessante esses dados, né? O quanto as pessoas estão no ambiente e não se sentem bem, né? Nesse sentido, a psicologia, como um profissional que ele olha para o comportamento, né? O como as pessoas se relacionam, esse dado de insatisfação é muito importante. Então, da forma como o psicólogo, ele interpreta as informações, como ele mapeia quais são os sinais de insatisfação dentro da empresa, isso pode ser retribuído em ações de mudança. Então, que vão desde um maquinário, desde recursos para o profissional trabalhar, até situações do relacionamento entre as pessoas que favoreçam, como uma melhor gestão do seu líder para o seu liderado, como encontrar o seu propósito dentro da organização, o que eu estou fazendo aqui? Então, hoje, as pessoas também buscam, né? Diante disso que o Matheus falou antes, da diversidade das gerações, da diversidade das pessoas, encontrar um lugar que ela goste de fazer o que ela sabe fazer. Então, quando ela encontra isso, eu acredito que esses níveis de insatisfação diminuem. Quando... pode. É, se me permite, Fabiano. Eu acredito também que, através das pesquisas, né? Desse olhar cuidadoso do psicólogo, junto com outros profissionais, a gente consegue mapear fatores que estão impactando nessa infelicidade. Seja na pesquisa de clima ou uma pesquisa de cultura, e atuar nesses pontos. Então, vou dar um exemplo para vocês, numa empresa que a gente vinha trabalhando, e percebemos que um dos fatores que estavam impactando muito no clima e na infelicidade ou na felicidade, era a capacidade dos líderes darem feedback para as pessoas. Ou seja, as pessoas estavam trabalhando e não sabiam se estavam indo bem ou se estavam indo mal. E aí, nós fizemos a leitura desse cenário, junto com o RH e com alguns membros, próprios líderes e diretores, e implantamos, então, uma capacitação e até uma ferramenta que ajudasse os líderes a colocar na sua rotina o momento de discutir com o colaborador sobre o desempenho dele, não só da entrega técnica, mas também o como ele estava fazendo. E a gente percebeu um índice de satisfação dos colaboradores e também, até mesmo isso veio aparecer na segunda pesquisa de clima que foi aplicada, essa devolutiva da visão do líder sobre as pessoas ajudou que elas tivessem mais consciência sobre as suas necessidades de mudança, sobre os seus potenciais e até mesmo uma facilidade maior de estar comunicando com o seu líder posteriormente, de fazer um contato mais frequente do que vinha acontecendo antes. Bacana. Agora, uma coisa que vocês estavam conversando e falando sobre essas mudanças no ambiente, da forma de trabalhar e tal, me passou a questão da tecnologia e dos aplicativos de comunicação e tudo mais. Eu imagino que para muitas empresas isso possa ser um peso, algo que seja difícil lidar. Vocês já tiveram alguma situação em que vocês tiveram que ir lá tentar organizar o uso, por exemplo, do WhatsApp, enfim, de todos os aplicativos que a gente tem à nossa disposição hoje? Esse é um assunto bem polêmico, é difícil de achar uma resposta única. Cada organização tem buscado um jeito próprio de trabalhar com isso e até mesmo aproveitar isso a seu favor. Mas eu identifico que é uma transição e um momento meio louco mesmo. Os líderes não sabem o que fazer, porque não tem mais volta. As pessoas estão conectadas, elas vão acessar, não tem como retornar mais esse cenário. Cada empresa tem que achar o seu equilíbrio. O que a gente faz, em geral, é ajudar as pessoas a entenderem o quanto que isso gera de impacto negativo e positivo na sua performance e também criar regras que ajudem as pessoas a terem um bom senso mais parecido, vamos dizer, dentro de uma mesma organização. E aí a gente dá um apoio nessa discussão e nessa criação de um jeito de trabalhar com essas ferramentas para apoiar. Então a gente viu já situações de empresas que aboliram totalmente o celular, então as pessoas têm que chegar e deixar dentro do vestiário celular, principalmente empresas que trabalham com segurança, no sentido de indústrias, que trabalham com maquinário. Então existe uma motivação aí bem real de risco do acidente. Mas em outras empresas que isso não é tão frequente, a gente tem encontrado formas de criar grupos de WhatsApp para discutir os temas da empresa. E aí talvez quem está nos escutando, poxa, mas eu tenho um grupo lá da nossa empresa que a gente não faz nada de trabalho, só troca vídeos. Então o que a gente faz junto com os líderes é, bom, esse grupo tem um propósito, deixar claro. Acho que é isso que a gente precisa pensar muito. Muitas vezes as empresas não deixam claro o que elas esperam, não conseguem contratar com clareza o que é necessário para uma entrega ou até mesmo como utilizar uma ferramenta que é tão poderosa como o WhatsApp. Certo. Fabiano, a gente até falou antes ali da questão das pessoas estarem infelizes nos seus ambientes de trabalho, mas também tem uma outra situação que é o estresse. A gente achou uma outra pesquisa que também tem índices altos, que ela aponta que 70% dos trabalhadores sofrem de estresse nos seus ambientes de trabalho. E qual atividade ocupacional pode ser feita para amenizar esse problema? Certo. Bom, a gente tem uma linha interdisciplinar na nossa equipe e nós trabalhamos com profissionais da psicologia, da educação física, de diversas áreas e nós procuramos ter um entendimento mais ampliado de quais fatores geram esse estresse. Então, como o Matheus falou antes, nós temos ações de qualidade de vida e outra forma também é levar a pessoa a refletir sobre o seu comportamento. que situações ela se percebe mais nervosa, que respostas ela encontra para responder, para atuar nesse momento em que ela está nervosa e levando o autoconhecimento, levando a reflexão nesse sentido, a pessoa pode se dar conta de algumas formas que ela está respondendo aos estímulos que estão vindo. Ou seja, como que no dia a dia do trabalho as pessoas respondem diferentes à mesma situação. Nós precisamos considerar que as pessoas têm emoção. As pessoas sentem. Então, o psicólogo organizacional, estando atento a esses sentimentos e como favorecer que as pessoas tenham sentimentos mais saudáveis dentro da organização, leva com que ela diminua o estresse. em geral, nós temos alguns assuntos, dentre eles nós trabalhamos uma técnica atual que é a mindfulness, o quanto as pessoas têm uma capacidade de focar naquilo que é o seu propósito, seja o propósito de vida, seja o seu propósito de entrega no trabalho. São técnicas que envolvem a respiração, a concentração, estímulos mentais que são saudáveis, que voltam à mente dela para o seu propósito. Então, a gente acredita e tem relatos que essas técnicas de reduzir a ansiedade, melhorar a respiração, o fluxo de oxigênio, a forma como ela se concentra nas atividades, a questão de priorização, de ter a informação, isso diminui a ansiedade e faz com que ela seja mais produtiva. Se nós olharmos a ansiedade, ela aparece quando a pessoa não tem a informação do que ela precisa fazer. Quando ela tem essa resposta, até mesmo no caso que o Matheus falou antes, do posicionamento do seu líder, da forma como é contratado, ela tem informações do que ela precisa fazer. Isso é o seu norte. Em geral, quando ela tem essas informações, ela tem uma tendência a ter uma postura mais saudável dentro da organização. Bacana. Pessoal, indo para o finalzinho, a Vilon atua onde, pessoal? Nós estamos aqui em Itajaí, eu e o Fabiano somos formados pela Univale e somos egressos. Estamos aqui na Praia Brava, no Riviera Business e atuamos em todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil. A gente atua relativamente pouco aqui em Itajaí, região. Nós atuamos bastante nesse eixo Jaraguá, Joinvilha, até Florianópolis, o oeste do estado, Curitiba, Nordeste. Enfim, a gente vai aonde tem pessoas buscando o desenvolvimento, não temos nenhuma limitação geográfica, né? Devido ao nosso tipo de trabalho e nosso propósito de vida. Então, a gente vai onde existe essa demanda para desenvolvimento. Legal. E para encontrar vocês, então, nas redes, querem deixar contato? Sim, vocês podem nos encontrar nas redes, né? Vilon Desenvolvimento Criativo, YouTube, temos vídeos, Instagram, Facebook, LinkedIn, nosso site, vilon.com.br e também, para quem estiver interessado, nosso telefone é 4732490180. Acho que é isso, né, Nicole? É isso aí. Finalizamos o programa, então. Vou deixar o meu agradecimento ao Fabiano, ao Matheus, né? É muito bacana a gente falar disso. E até o próximo programa para você que nos acompanhou hoje. Tchau, tchau. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri